Cachorro pode comer milho verde? Cachorro pode comer milho verde? Sim, eles podem se deliciar com esse petisco que faz parte da nossa rotina. Mas é importante que ele seja oferecido sempre cozido, sem temperos, como o sal. De preferência, que a gente prepare especificadamente para os nossos pets. É possível sim colocar um pouquinho de manteiga ou outro ingrediente para fazer parte desse petisco. Alguns cães podem apresentar hipersensibilidade aos grãos, causando fezes com muco ou algum desconforto gastrointestinal. Portanto, se você percebe que sempre que o seu pet consome milho verde, ele apresenta alguns desses sintomas, lembre-se de consultar um veterinário, nutricionista ou zootecnista que vai te ajudar a identificar possíveis intolerâncias e hipersensibilidades alimentares. Vale lembrar que o milho é um dos principais ingredientes da ração. Só que existe uma grande diferença na qualidade do milho, que é oferecido em grande quantidade nas rações, do que o milho verde in natura, que faz parte das alimentações naturais ou de receitas saudáveis de petiscos para pets. O milho também nos fornece diversos derivados, como as farinhas, mas com qualidade. E com elas, nós podemos obter inúmeros preparos de petiscos, como os biscoitos, por exemplo. Para saber como utilizar as diferentes farinhas no preparo de petiscos para cães e gatos, você pode obter informações muito valiosas no livro de receitas para cães e gatos. Além de todo o conteúdo disponibilizado na comunidade chefe de animais. Gostou de saber disso? Então se inscreve aqui no nosso canal e já deixa o gostei nesse vídeo para ajudá-lo a chegar a mais pessoas.